11 suculentas de sol pleno e dicas para deixar o seu jardim ainda mais bonito este é o tema do vídeo de hoje nós sabemos que a maioria das suculentas elas gostam de sol de bastante horas de sol mas algumas delas ainda são mais resistentes e necessitam de mais horas de sol para poder realmente ficar bonita mas além das suculentas da beleza das suculentas hoje eu quero mostrar para você também um artesanato que nós fizemos aqui reciclando caixotes de feira para fazer plaquinhas de jardim algumas dicas que eu considero importante então eu te convido aí a ficar no vídeo até o final bem-vindo bem-vinda mais uma vez ao canal suculentas visto bem quem fala aqui é o marcos eu espero que você esteja realmente muito bem eu acredito que com você aconteça o mesmo que aconteceu conosco aqui a gente começa no cultivo vendo ali a beleza das plantas né em geral mas depois à medida que a gente vai cultivando a gente começa a observar algumas coisas que tem alguns jardins que realmente chamam a nossa atenção aqui no nosso caso uma coisa que chama bastante a nossa atenção são essas plaquinhas com frases com palavras de gratidão com palavras que traz uma energia boa para para o jardim para o cultivo algumas frases motivacionais outras até voltada para o lado da comédia enquanto eu vou mostrando para você as 11 suculentas eu vou mostrando para você algumas placas também daqui a pouquinho então eu vou deixar uma dica bem bacana para você de como fazer essa reciclagem e deixar o seu jardim mais bonito eu vou começar então com as suculentas que gostam de sol pleno começando com a primeira do vídeo de hoje que essa daqui que a Francesco Baldi a Francesco Baldi ela é bonita em qualquer estação e com qualquer coloração mas como nós tivemos aqui três dias de sol direto já deu para ver uma diferença muito boa na coloração dela e eu queria compartilhar com você porque ela é uma suculenta realmente que gosta de muitas horas de sol e quanto mais sol ela toma mais bonita e mais colorida ela fica a segunda do vídeo de hoje que também é uma suculenta que gosta de sol pleno é essa daqui que é a Órion a Órion agora também com esses dias de sol que nós tivemos ela também está ficando aqui uma coloração muito bonita e eu resolvi mostrar no vídeo de hoje eu não sei como está na sua região mas aqui já está acontecendo assim dá uns três dias de sol e depois vem uma chuva quando acontece assim é uma combinação perfeita porque aí o substrato seca a suculenta pega uma coloração e depois vem a chuva para poder hidratar e ajudar no crescimento delas vou aproveitar e mostrar para você essa frase bem bacana aqui ó que eu achei bem interessante que é quanto mais a gente agradece mais a graça de Deus desce próximo dessa plaquinha tem a terceira do vídeo de hoje que é uma suculenta que gosta de bastante horas de sol que é a gila a gila para você ter uma ideia a nossa que ela foi decapitada e eu mantive ela no sol e mesmo assim ela seguiu em frente logo depois veio o enraizamento agora ela já está enraizada e já está se recuperando mas a informação que é importante é que quando a sua planta ela já está no sol pleno e você faz a decapitação dela não tem problema você manter ela no sol porque ela já está adaptada então não vai dar nenhum problema e ela seguiu firme e forte ó tanto é que está dando mudas já deu bastante acho aqui eu já tirei para fazer novas mudas mas isso eu vou deixar para conversar com você um pouquinho no vídeo de amanhã hoje eu vou falar só sobre mesmo o tanto que elas gostam de sol e ficam bem no sol cultivadas ao sol como é o caso da de número 4 do vídeo de hoje que tem essa daqui que é a afterglow que também é uma suculenta surpreendente se você colocar ela num local aonde ela não esteja tomando sol diretamente ela vai se curvando toda na direção do sol aonde o sol está colocou ela no lugar onde ela toma sol direto ela só vai desenvolvendo e ficando cada dia mais bonitona e próximo dessa plaquinha aqui ó que tem uma frase bem legal que é quem planta o bem não tem a minha colheita ao lado dela aqui tem a suculenta de número 5 do vídeo de hoje que é uma suculenta também que gosta muito aí de sol quanto mais sol você der para ela mais ela desenvolve que é o senésio verde e o senésio azul eu tenho essa daqui junto no mesmo vaso porque o cultivo é igual e para você que tem a vontade de ter as suculentas que ficam cristata normalmente esse senésio azul ele é uma planta que cristata muito fácil então fica uma dica para você que de repente você compra aí uma dela e a sua também começa a cristatar como é o caso dessa daqui ó e são suculentas que realmente gostam muito de sol outra suculenta também que gosta de muitas horas de sol ela pode ser cultivada tanto a meia sombra quanto em sol pleno desenvolve muito bem dos dois jeitos são as espadas né aqui nós temos um mix de algumas delas nós temos aqui a espada de são jorge temos também essa da borda amarela que é a espada de santa bárbara e as outras também são vários modelos delas e todas elas chamam um pouquinho a nossa atenção então nós temos aqui um mix dela tem elas também outros vasos separados mas todas elas em sol pleno mas elas desenvolvem melhor em sol pleno nós temos aqui só um sombrio de 50% que está dando até um reflexo aqui atrás delas e a suculenta de número 7 de sol pleno que gosta aí de muitas horas de sol também é essa daqui que é a mini paraguaense embora ela seja pequena mas ela é muito resistente ao tempo tanto a chuva quanto o sol quando nós temos aí um período maior de sol direto elas ficam em locais aqui que elas tomam para mais de 6 7 horas de sol diário a suculenta de número 8 que também gosta aí de várias horas de sol é a fantome ela pode ser cultivada em local que ela toma o sol da manhã que ela fica muito bem também mas se for cultivada em local que toma mais horas de sol elas ficam lindonas e desenvolvem muito bem como é o caso dessa baciada aqui a suculenta é muito tranquila de cultivar brota muito fácil tanto pelo caule quanto por folha e realmente gosta aí de várias horas de sol e perto dela aqui tem a plaquinha então que é voltada para o lado da comédia seguindo aqui para a suculenta de número 9 passando aqui ó por essa placa que nós fizemos aqui ó não mexa nas suculentas a planta não é tóxica mas os donos são loucos isso aqui é uma forma aí de brincar né uma placa é meio que na base da brincadeira mas deixando um recadinho aí né para quem tem costume de mexer na planta dos outros eu sempre achei essa placa muito interessante aí aproveitei que fui fazer essas placas com os caixotes com as tabinhas de caixote aproveitei e fiz essa aqui também mas a suculenta de número 9 é essa daqui que é a vivem que também gosta muito de sol pleno e ela realmente vai pegando aí toda a coloração que ela consegue ter é agora nos períodos onde dá mais dias de sol três dias de sol essa semana foi suficiente para fazer já voltar aí uma parte boa da coloração dela quem tem ela sabe que ela fica vermelhona bonitona quanto mais sol toma mais colorida fica e a prova de que você pode tratar bem a sua suculenta com um bom adubo um bom cuidado mas o que realmente colore as suculentas é o sol é a constância do sol ao lado dela aqui está esse arranjão aqui que eu fiz numa barca de suculentas e entre elas tem a suculenta de número 10 que também gosta de muitas horas de sol pleno e quanto mais sol vai tomando mais colorida vai ficando e mais bonita vai ficando que é essa daqui que é a mini belly muitas pessoas conhecem ela também como a my allen elas tem uma leve diferença só mesmo na coloração porque a mini belly ela fica mais colorida ainda do que a my allen essa daqui ó com os três dias de sol que nós tivemos direto ela já começou a dar uma leve coloração nas pontas eu achei bem bonita e resolvi gravar para mostrar para você no vídeo de hoje e é uma suculenta que vale muito a pena ter no cultivo pela questão da brotação também porque ela multiplica muito rápido dando mudas pelo caule você vai lá, destaca aquela mudinha que já vai crescendo liberando raízes no caule e lança ali no substrato ao lado que logo logo ela começa a crescer e logo logo ela começa a multiplicar também e liberar mais mudas então é uma forma de encher também um vaso mais rápido e a suculenta de número 11 que também precisa ficar exposta ao sol pleno e gosta de várias horas de sol pleno são os cactos eu estou mostrando aqui o cacto rabo de macaco que também para desenvolver tanto na questão de multiplicar engrossar, florescer precisa aí de várias horas de sol nele aqui eu coloquei essa plaquinha que a gente saiba florir onde a vida nos plantar porque ele tem florido aqui para nós para mais de dois meses quem acompanha o canal já viu aí outras florações dele aqui para alguns dias atrás aí que eu fiz um vídeo sobre ele como multiplicar como ajudar aí na questão da floração para engrossar ele e o que mais impressiona aqui é que uma floração abre logo logo ela despenca e a gente olha para o lado aqui já vem novos botões então a floração aqui vai durar um bom tempo ainda porque tem vários botões para poder abrir e além do cacto rabo de macaco tem também aqui um arranjão de cactos aqui que tem até essa plaquinha quem planta seus males espanta tem um cacto aqui também com um botão bem grandinho já para abrir floração abrindo aqui se eu conseguir gravar para você eu gravo e te mostro aí no vídeo próximo porque esse aqui eu acho que ele abre durante a noite é mais complicado para gravar mas dando sol para eles aí para 4, 5, 6 horas de sol eles desenvolvem muito bem e aproveitando que está ao lado aqui tem uma outra plaquinha também com uma frase bem bacana que eu vou mostrar para você e na sequência eu vou te dar a dica de como fazer as plaquinhas aí tem essa frase que eu acho bem interessante que é nada é por acaso as pessoas vêm e vão mas ninguém vem e vão bem bacana se você gostou das plaquinhas e quiser fazer quando você fizer isso se você tiver algum Instagram alguma coisa você me marca lá para eu poder ver a sua plaquinha também vai ser bem interessante o nosso Instagram é arroba suculentas vício do bem se você quiser me procurar por lá e me marcar vai ser bem bacana e para fazer de uma forma bem econômica as plaquinhas toda quinta-feira aqui próximo de casa tem a feirinha então eu já vou lá e peço o dono da feira um cachotinho desse ou dois dessa vez eu peguei esse aqui para poder mostrar de exemplo para você o cachotinho ele é de feira mesmo então é aquela madeira bem levinha bem tranquila de trabalhar com ela para fazer a plaquinha você vai precisar então aí de um martelo para pregar ela no caso um serrote para você serrar as tabinhas no tamanho que você quiser para fazer a plaquinha você vai precisar também de pregos no caso dessas pequenininhas a gente utiliza o preguinho pequeno mas se for uma tábua maior você pode usar um prego de uns 3 centímetros que vai ficar bem pregadinho e bem tranquilo bem seguro para você como essa daqui ela é bem fininha eu vou utilizar então esse preguinho aqui que deve ser mais ou menos 1 centímetro e meio de comprimento mas como as plaquinhas elas são só mesmo para colocar no meio dos vasos e dar aí um charme no seu jardim pode ser esse aqui pequenininho que vai ser o suficiente para segurar as tábuas no cabo onde você vai pregar ela então pode ser esse preguinho para você ter uma ideia fazer um comparativo aqui do lado está vendo aqui ele é pequenininho mas olha para você ver ele vai passar pela tábua e vai pregar no cabo onde você vai pregar de forma bem tranquila as tintas ficam de acordo com o que você tiver em casa normalmente aqui eu passo uma tinta branca e depois eu venho com algumas gotinhas dessas tintas e passo o pincel para já dar o efeito que a gente precisa vou usar um pincel de tinta permanente também para poder fazer a escrita na tábua depois de pronta tudo isso que eu estou mostrando para você nós já temos em casa aqui no momento então não vou precisar comprar nada mas caso você precise eu acredito que vai ser pouca coisa que você vai comprar também então fica aí um artesanato bem bacana e de forma bem barata aqui no caso mostrando para você pode serrar dos lados aqui as tabinhas está vendo e depois você vem e serra no meio se você quiser as placas menores aqui eu vou fazê-las menores porque para colocar no vaso fica mais interessante como você pode ver aqui tem três ripas no meio mais duas ao lado aqui uma de cada lado e a forma de escrever é bem tranquila fica interessante você usar a sua própria letra porque aí vai ficar uma placa personalizada e você vai saber que é uma coisa que você fez fica bem mais interessante do que comprado e fica mais rústico também eu pelo menos gosto bastante dessas coisas mais rústicas que não precisa ter uma forma padrão aqui eu só estou escrevendo agora para você ver como que fica bom a escrita com esse pincel permanente mas escrever você vai escrever depois que você já pintar aí a madeira e ela tiver na cor o que você quiser por ser um trabalho rústico e não ser padronizado as tábuas então pode ter vários tamanhos e pode ficar de acordo com o que você quiser aqui ó para você ter uma ideia eu já dividi as tábuas então renderam várias aqui de um caixote eu vou conseguir fazer três placas de acordo com a quantidade que eu vou pregar em cada cabo aqui ou em cada ripa de acordo com o que você tiver em mãos aí na sua casa aqui como eu estou fazendo várias então eu usei alguns cabos de vassoura velho reciclado que eu ia jogar fora peguei e parti ao meio para poder pregar as tábuas no caso aqui eu vou utilizar umas quatro cinco tábuas para cada ripa que é de acordo com a frase que eu vou colocar mas você sabe o tanto de palavras que você vai colocar em cada ripa então você faz de acordo com o seu gosto e é uma coisa que não é padronizada você pode colocar tábuas maiores menores torta se caso na hora de bater o prego ela ficar um pouquinho torta também não tem problema é uma coisa bem rústica só mesmo para dar aí mais um charme uma estilizada no seu jardim eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho porque não tem erro qualquer coisa que parecer que você errou você dá uma estilizada ali e no final das contas fica bem interessante bem bacana vou dar um exemplo para você para você entender melhor primeiro você coloca o cabo ou cabo de vassoura ou uma ripa de baixo e vem com as tábuas e bate o prego no final das contas o trabalho fica dessa forma você pode ver que tem o prego amassado de qualquer jeito não é uma coisa que ficou com um bom acabamento mas depois que passar a tinta e fizer as palavras uma coisa vai cobrir na outra e no final das contas sai um trabalho bem bacana e eu posso te garantir que enquanto você estiver fazendo você vai achar que tem ali uma imperfeição mas depois que você passa a tinta escolhe a cor que você quer e começa a colocar as palavras você vai ajustando ali os pequenos defeitos e no final das contas fica uma placa bem bacana e interessante como é o caso dessa daqui pode ver que tem uma ripa meia torta mal cortada tá vendo e mesmo assim no final das contas ficou muito bom plante seu jardim decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores aqui ao lado tem essa outra aqui que eu deixei ela toda na cor verde na tinta verde quem planta seus males espanta tem essa aqui ao lado que é quanto mais a gente agradece mais a graça de Deus desce que é uma frase bem interessante que eu sempre gostei que nós sempre gostamos e aqui ao lado tem essa daqui que é voltada para a comédia que eu sempre vi em alguns canais aí uma placa toda com essa frase e esse desenho e aqui eu aproveitei as tábuas para fazer ela estilizada do nosso jeito fica bem interessante meio voltada aí para o lado da comédia para fazer uma certa graça no cultivo no jardim e no final das contas fica bem interessante pode ter certeza que você fazendo assim que estiver pronto você vai ver o quanto que o seu jardim vai ficar diferente e o quanto que dá aí uma estilizada no seu quintal no seu jardim no seu sítio na sua chácara e por falar em sítio e chácara eu queria aproveitar e convidar algumas amigas que tem alguns cantinhos bem interessante bem bacana que eu tenho certeza que lá também vai ficar bem bonito caso elas queiram fazer e colocar lá para elas nos cantinhos delas também e as amigas que eu vou convidar então para fazer algumas plaquinhas rústicas aí para o jardim delas é a Eliana Rocha e Suculentas do canal Eliana Rocha Suculentas a Lídia Costa do canal Cultivando no Quintal a Bel do canal Pedacinho do Céu e a Creuza do canal Cultivando Amor são amigas aí que tem uns cantinhos bem interessantes uns jardins muito bonitos e que essas plaquinhas vão deixar o quintal o jardim delas ainda mais bonito e se você gostou também e quiser fazer quando tiver prontinho aí você me marca lá no Instagram ou me marca aqui pelo Youtube que eu quero ver também a sua plaquinha combinado? então esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado aí das dicas se gostou e não foi inscrito ou inscrita eu vou te pedir que se inscreva ativa o sininho de notificação deixa um joinha que a Youtube entende que você gostou manda todo o vídeo novo que eu postar por aqui pra você tá bom? combinado? então tá certo então agradeço aí pela sua companhia pra você que ficou até o final do vídeo eu desejo pra você aí um excelente final de semana um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo tchau 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 tchau